A primeira pergunta é da Rosa Pinheiro. Ela começou com, amei o vídeo! Carol, você pode me dar um conselho? Quero colocar papel de parede no corredor. O que você me aconselha? Tijolinho ou imitando ripado? Beijos e obrigada! Então vamos lá, gente. Eu gosto das duas opções, porém depende do seu estilo de decoração, né? E também tem aí um porém. Você quer uma coisa mais pesada, você quer uma coisa mais leve. Gostaria de trazer mais informações além do papel de parede? Então eu trouxe duas imagens só pra mostrar pra vocês essas duas coisas. A primeira traz aí um corredorzão com ripado. Lindo, gente! Maravilhoso, eu amo, acho chiquérrimo. Inclusive eles trouxeram também pro teto, que é uma dica aí pra vocês. Trazer um pouco desse papel de parede pro teto. E na parede do lado eles colocaram alguns quadros bem grandes e o restante do corredor ficou bem livre. Ficou bonito, elegante, mas ficou com bastante informação. Mais do que isso, deixa o seu ambiente muito pesado. E a segunda não é bem o corredor, mas um exemplo aí pra vocês. Se você colocar aí o papel de parede de tijolinho, essa imagem traz um tijolinho branco e traz como se fosse um armarinho ali, que dá ainda, gente, pra colocar um quadrinho diferente. Dá pra colocar uma escultura, dá pra colocar algumas coisas nessa parede que não vai pesar. Dá pra ver isso. Então o papel de parede de tijolinho branco, ele fica mais neutro e te dá a possibilidade de poder decorar um pouquinho mais esse ambiente. Então aí você põe na balança o que você gosta mais e também qual combina mais com o seu estilo de decoração.